No Tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, hoje tivemos aí novidade no treino do Grêmio, exatamente, um novo centroavante que a torcida aí uma boa parte já conhece, esteve treinando hoje com o grupo principal, vamos falar sobre isso agora, porém antes eu quero lembrar para vocês o gurizada da GolCase, o que é GolCase no Tag? É uma loja especializada em capinhas de celular e eles trabalham com tudo que é tipo de acessórios para seu celular, seja iPhone, seja Android, qualquer tipo, Xiaomi, Samsung, Motorola, é só entrar em contato no site, entra por lá ou pelo QR Code que está aqui na tela, lembrando que tem uma promoção rolando, tu comprando duas capinhas, tu leva mais duas de graça, ou seja, tu escolhe quatro capinhas lá no site, no link que está aqui no comentário fixado, E tu vai pagar apenas duas, e tu colocando o cupom no Tag, tu ainda tem mais desconto dentro dessa tua compra, cara, é barbada, barbada, uma baita parceria que a gente fechou aí com a GolCase, que estão fazendo uma coleção aí ó, especializada e licenciada pelo Grêmio, ó, só para vocês darem uma olhada, licenciada aí pelo Grêmio, a GolCase lançou essa coleção brabíssima, E tu pode personalizar tudo que tu for comprar lá, do jeito que tu quiser, teu nome, deixa eu até colocar, passar aqui, o meu celular está atualizando, tá, o meu celular está atualizando, mas aqui ó, a capinha que eu uso no meu celular, no Tag 7, irmão, vai lá, compra que tu não vai te arrepender, beleza? Cruzada, vamos falar então de Kelvin, aí vai ter algumas imagens na tela para vocês, o Kelvin Oliveira, o K9, né, considerado aí em 2021 o melhor jogador de Fute 7 do mundo, O Kelvin que já teve passagem aí, lá no início da sua carreira, jogou em campo, mas ele se firmou aí no Fute 7, e ele tem se destacado demais no Futebol 7, até mais do que se esperava, Então, o Grêmio, o que que pensou? Vamos tentar conversar com esse jogador, ver se ele não tem interesse de treinar, e vamos ver se ele não dá match aqui, ele no Grêmio, O Grêmio precisando do seu travante, o cara já falou que jogaria no time profissional do Grêmio, inclusive num post que eu fiz há semanas ou meses atrás, Mas, falando sobre uma possibilidade de Kelvin jogar no futebol profissional do Grêmio, que a torcida pedia, O próprio jogador respondeu lá o meu post no Instagram, lá, arroba, no Tag Fute, ele respondeu falando que o objetivo dele é ajudar o Grêmio, seja onde for, né? Então, agora, o Kelvin, que já tinha treinado agora com o Sub-20, hoje treinou com o time profissional do Grêmio. O Grêmio que precisa de seu travante, e tendo o Kelvin ali no Futebol 7, pode fazer aí um negócio muito favorável aos dois, Tanto ao Kelvin, como o próprio Grêmio. Kelvin, que tenha muito sucesso no tricolor, que consiga, de fato, se firmar e ter oportunidade no time profissional, Porque será, de fato, uma grande ajuda. É um cara que tem muita habilidade, ele é rápido, ele finaliza bem, É um cara muito rápido no seu estilo de jogo, então vai agregar bastante valor aí para o time do Grêmio. Vai dar velocidade no lado ataque do tricolor. Deixa o teu like e comenta aí se vocês gostariam de ver o Kelvin ganhando essa oportunidade. Tamo junto, vai lá na GolCase, não te esquece, irmão, vai lá, link no comentário fixado, Compra a tua capinha pra ti, pra tua irmã, pra teu pai, pra teu namorado, namorada, vai lá que tu não vai te arrepender. E tem muito mais, né? Não é só capinha, tá, gurizada? Olha isso aqui, ó, garrafinha térmica, eles têm carregador portátil, isso aqui vai me ser muito útil, inclusive, Porque agora eu vou começar a fazer os vídeos com o iPhone, né? Então, preciso ter uma carga a mais. E, claro, também o carregador que eu estou usando neste momento pra carregar o celular, Também personalizado, tá, gurizada? Também personalizado aqui com o meu nome, ó, no tag, beleza? Então vai lá, gurizada, vai na GolCase que tu não vai te arrepender, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Tchau!